Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então pessoal, hoje nós viemos aqui pra minha irmã, minha filha e meu genro vieram visitar nós. Passou lá em casa e me trouxe aqui pra minha irmã. Oi Marlene. O que é isso? É queijo. Queijo, passa. Então, aí vou mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo aqui. Ela fez doce, aí ela me ligou, falou assim, não, então você passa no açougue e traz uma picanha pra nós, pra nós assar. E aí eu passei no açougue e trouxe essa picanha. Uma delícia, gente, já tô até saboreando aqui. Agora eu fui buscar uma cadeira pra nós tentar, porque nós estamos num lugar muito ruim aqui, ó. Olha aqui, debaixo do pé de manga. Oi, Gênero. Tá meio ocupadinho, né? É. Trouxe mais uma cadeira. E tá meu cunhado Jerônimo, meu neto Marcos Felipe com o braço injertado. Molhinho, ó. Molhinho, tá. Ah, vou aí agora, ó. Olha aqui. Olha a carne. Meu, Gênero improvisou um garfo ali do cabo comprido. Só pra passar a figa em vocês, né? Olha, gente. Tem uma carninha de porco também. Tem a picanha e a carninha de porco. Essa aqui é a minha filha. Não sei se vocês já conhecem. Lógico, né? Ah, eu tô meio ocupada aqui. Né? Tá meio ocupada, Rogê? Aqui é o Toy. O Toy, o Rex, o Rux. Todo mundo aqui. Todo mundo reunido. Olha aí, gente. Olha aqui, ó. Olha esse molhinho que a minha irmã fez. Tem maionese, cebolinha, coentos, salsa, pimenta, enfim, alho. Muita coisa, né? Muita coisa. Galera, aqui, ó. Só o queijinho aqui, ó. Adeus, queijinho. Lembrei da minha mãe agora. Adeus, colherada de comida.